Estamos chegando a 40 minutos do segundo tempo. Vem o Ituano, a falha do Marcos Vinícius. Ronaldo! Gol do Ituano! Autorizado, Christian. Faz o levantamento lá para dentro da área, teve desvio. O Valfrida está em posição legal, tira o cruzamento para o Ronaldo. Gol! Tom ou Ronaldo? O Ronaldo ou o Tom? É o Ronaldo! No gol o Tom! E parte Ronaldo! É rede! Gol do Ituano, Ronaldo! Gol do Ituano, Ronaldo! Ronaldo de cabeça pegou, Renan! Bota a portuguesa, caminha assim para a classificação, vai você! Olha o Ituano, Ronaldo tentou ganhar a Elisabian, puxou o Ronaldo, ele bateu para o gol e o André. Peri! Ronaldo, que lindo lance para o Misael, invadiu, cortou, pintou um golaço, Rafael! E aí, Ronaldo, olhou, esperou a movimentação do Clayson e fez o passo para o Clayson. Mano a mano com o Felipe Souza, puxou no pé direito, bateu para o gol! Olha que passe do Ronaldo à frente, recebe a bola! Combate, assine já! Ronaldo e Nando Carandina, melhor para o jogador do Ituano, Ronaldo vai carregando para o Misael, trouxe para o pé direito, Ronaldo na partida, em cima do Malê! Ronaldo, dominou, fez o giro e entregou a bola para o Dicke. O que você ouviu ali? E o técnico, Tarcísio Pugliese, gritando com o Josa, vem o Ituano, bola para a área, Ronaldo arrumou a partida do Clayson! Eguando lá para o Peri. Ronaldo! Chega o Peri no desarme, Cristian já toca a jogada na frente, Ronaldo escora para o Clayson, acelera, por dentro no Ricardinho, tira Valdomiro, sobra do Ronaldo, olhou do outro lado, viu o Misael, cruzamento é para o Misael! Peri aqui na esquerda. Também o Léo, Léo faz o lançamento, Ronaldo ajeita, quem recebe é o Claudinho, o Claudinho... O Lado foi expulso aos 19 minutos desse segundo tempo. Ronaldo com dificuldade, falta do pitch. Chega! . . Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri